Ei DJ, corre atrás dessa! Aqui toca é pedra e não couro. Isto é reggae. Isto é... Pedra de verdade. E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí maluco, o que foi? I'm gonna reach my destination In time Cause I believe in time 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 So good I have been inclined To believe there never was Oh no Sweet Caroline Aqui só toca pedras Gostou seres humanos Isto é reggae Isto é Bebra de verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra meu irmão Someone else who lived from far away Now we will fall And Christmas trees are small And you don't have the time of day But you and our love Will never, never die I guess the rise comes first to me Yeah, between that group of you and me I want the apples falling one by one And I recall The moments of them all The day I kissed your cheeks And you were gone Now we are gone And Christmas trees are small And you don't have the time of day But you and our love Our love will never die And I guess the rise comes first to me And you and our love will never die And I guess the rise comes first to me Hey DJ, corre atrás dessa Aqui toca é pedra e não couro Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra meu irmão E aí maluco, o que foi? 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? 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 Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. Aqui só toca pedras. Gostou, seres humanos? E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te acalma. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão E aí, maluco, o que foi? 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 Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos? Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão In so many ways And so many times You made me feel The way I mentioned That's why I love you The best way I could And all it takes Is understanding All it takes Is understanding And you've got it Oh, baby Understanding Some people will say I'm no good for you But you know the way Baby We are here for you So let them First and fight We know Our love will never die And all it takes Is understanding All it takes Is understanding And you've got it Oh, darling Understanding O detonador de pedras Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão I want you to help me, Lord I am light-haity I want you to help me, Lord So heavy And thinking I must have fallen from the sky Oh, yeah I want you to help me, Lord I want you to help me, Lord Como eu penso do good e eu estou se sentindo tão ruim Eu quero que você tenha gostado 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 Você tenha gostado Eu quero que 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 você tenha gostado It's like a recitation, the topic is based on your love And I would be grateful to you, if you return an answer to me Yes, I would be grateful to you, if you return an answer to me Oh, 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 oh If you return an answer to me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? Girl, you were my everything. Oh, I loved you. If I were lonely, you'd always be near. You came along and wiped away my tears. I held you close, close to my heart. Now that you're gone, away. How I missed you. You were my early morning ray. You woke me up to a brand new day. You were my morning breath of spring. Girl, you were my everything. Oh, I loved you. And I was like' Go, you wanna come. Oh, I was like' No, I love you. Oh, you were my morning. Se inscreva no canal. In the arms of flesh, there is no tenderness, Lord, in the arms of flesh. You can trust your own brother, he is so grudgeful and bad-minded. You can trust your own sister, she is so grudgeful and bad-minded. You can trust your own brother, he is so grudgeful and bad-minded. You can trust your own brother, he is so grudgeful and bad-minded. You can trust your own brother, he is so grudgeful and bad-minded. You can trust your own brother, he is so grudgeful and bad-minded. That the arms of flesh shall fail you. You never dare trust your own. And if your right hand opens you... Chapitá... 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 AQUI SÓ TOCAK PEDRAS AQUI SÓ TOCAK PETRAS GOSTOMS SERES HUMANOS Isto é reggae Isto é Pembra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Te acalma, doido 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 Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão E aí, maluco, o que foi? Você pode me dizer, você pode me dizer, você pode me dizer E você pode me dizer, você pode me dizer, você pode me dizer What on your mind? You pode me dizer, você pode me dizer, você pode me sagen Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. Música 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 Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, amigo Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão E aí, maluco, o que foi? Lovin' you, girl Not worth the price that I've been paid I'm all around Teaching music Now you learn Call me teacher The things I teach It's more than tongue can't But after a storm There must be a come I'm all around Teaching music Now you learn Call me teacher Teacher, teacher Teach us to dance to rock us Teacher, teacher Teacher, teacher Teach us to dance to rock us I'm gonna teach you Let you learn You want, you want Teacher, want to dance to rock us I'm gonna teach you Let you learn You want, you want Teacher, want to dance to rock us I'm gonna teach you Let you learn Teacher, want to dance to rock us Ei, DJ, corre atrás dessa. Aqui toca é pedra e não couro. Isto é reggae. Isto é... Pedra de verdade. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? É preciso ser fácil para você. Little things that you do. Porque quando você está no frio, Você vai ser atas suas amigas. E eu nunca sei, garota, Se eu não sei, garota, Se você for real ou for play, Oh, você nunca vai dizer Don't love me for one, girl Let me be the one, girl Love me for a reason Let the reason be love Don't love me for one, girl Let me be the one, girl Love me for a reason Let the reason be love Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos? Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Desire, a lust you have acquired Then I must quench the fire And probably take a stand I can't continue guessing Because it's only messing up my pride And my mind Oh, right now it's time to tell you Don't love me for fire Let me be the one girl Love me for the reason Let the reason be love Don't love me for the reason Let me be the one girl Love me for the reason Let the reason be love Now if you're only teasing And thinking that you're pleasing You'd best be believing You'd best be believing It's gonna take a lot more Cause I'm a little old-fashioned It takes more than a physical attraction My reaction is Give me love For the reason for the reason Or a facsimile Don't love me for the one girl Let me be the one girl Let me be the one girl Love me for the reason Let the reason be love Hey DJ, corre atrás dessa Aqui toca é pedra e não couro Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão I love you There's a reason Lovers' reason Give me love another chance It's the right time It's your time To be sure of your love Where love's broken Heart deep mending To be truly in love again Where something's broken Release the hurt Let the feelings I Oh baby It's the right time Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos? Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão It's the right time It's your time I love you There's a season Lovers' reason Giving love another chance It's the right time It's your time To be sure of your love We're lost Broken Heart deep mending To be truly in love again To be truly loved again It's the right time It's my time To be truly loved again